Cada vez mais preocupados com o bolso, os consumidores estão optando por remédios mais baratos, muitas vezes fugindo dos que são recomendados nas receitas médicas. Como não está fácil para ninguém, o consumidor tem procurado economizar e optado por remédios mais baratos. Hoje em dia está difícil, e o genérico é mais em conta, né? Por isso que a gente procura mais barato. A gente usa direitamente, contínuo, então a gente tem que pesquisar o preço, né? Faz toda a diferença? Faz. No bolso faz, né? E muito. Há também quem procure economia, mas não deixe de se preocupar com a qualidade do que compra. Eu confiro sempre o laboratório, porque muitas vezes é do mesmo laboratório, é a mesma medicação. Então eles custeiam mais barato para ser mais fácil para nós, né, consumidores. Mas o remédio é o mesmo. Nesta farmácia, quando o consumidor vem em busca de um medicamento e quer trocar por um mais barato, os funcionários já orientam. Quando a pessoa chega com a receita aqui, se for um produto de referência, ele pode estar substituindo pelo genérico, que tem a mesma equivalência farmacêutica do original. Agora, quando vem um produto similar na receita, se a pessoa prefere um mais barato, que a gente não pode estar efetuando essa troca, a gente sempre comenta com eles para estar voltando ao médico e ver se ele pode estar substituindo pelo genérico. Um estudo divulgado pela Federação das Farmácias mostrou que 45% dos consumidores acabaram comprando produtos diferentes do objetivo inicial, e quase todos eles buscando economizar. A pesquisa também mostrou a força do medicamento genérico no mercado. 37% das pessoas adquiriram esse tipo de remédio, 32% compraram os de marca, e 31% consumiram medicamentos dos dois tipos. O problema são os remédios similares, que nem sempre passam pelos mesmos testes. Quando pensamos em saúde, é preciso tomar cuidado. Economizar, muitas vezes, não é a melhor saída, porque muitas vezes o barato pode sair caro. Muitas vezes, essa opção mais barata, ela não vai ter o grau de pureza que aquele medicamento de referência tem, e não vai atingir o mesmo efeito terapêutico que você sabe que o medicamento de referência vai ter. Então, é preciso ter muito cuidado com essas trocas, porque às vezes você paga um pouco mais barato, mas você não vai ter o efeito desejado, ou às vezes até um efeito colateral do remédio, por não ter um grau de pureza adequado. Na verdade, a pessoa nunca deve se automedicar, sempre ter orientação do médico, os farmacêuticos também estão aptos para orientar adequadamente esse paciente, para evitar maiores danos à saúde.